Você lembra do tal do nióbio? Que é o nióbio. 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 Nióbio no Brasil. Nióbio. E o nióbio do nióbio. O vale do nióbio em nosso Brasil. Isto pode nos dar uma independência. Uma independência. Independência. O nióbio é um dos metais mais citados no Brasil. Por praticamente só conter esse metal em nosso território, só o Brasil o extrai e o exporta para o mundo todo. Mas será que ele vai revolucionar a indústria no mundo inteiro? O metal ficou muito conhecido alguns anos atrás, quando Jair Bolsonaro começou a citar o minério em lives no Facebook, alegando sua importância estratégica e econômica para o país. Mas esta não é uma pauta recente. Doutor Enéas em 1996 já falava da importância do metal. E o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo? Mais de 95% da produção mundial? Mas a primeira vez que se sabe que ele foi discutido, foi na década de 90, quando Aureliano Chaves, que já foi vice-presidente do Brasil e na época era ministro das Minas e Energia, apresentou um projeto para explorar o nióbio na região de Araxá. O nióbio foi descoberto em 1801, pelo químico inglês Charles Atchett, que isolou um novo elemento a partir de um mineral que havia sido trazido do Brasil. Atchett o chamou de columbium, em homenagem ao mineral columbita, de onde o elemento foi extraído. Mais tarde, em 1844, o químico alemão Heinrich Rose, descobriu outro elemento que ele acreditava ser o mesmo que Atchett havia isolado, e o chamou de nióbio, inspirado em uma deusa da mitologia grega chamada Niobe, filha de Tântalo. Mais tarde, descobriu-se que os elementos de Atchett e Rose eram, na verdade, dois elementos distintos que compartilhavam propriedades muito semelhantes. O nome nióbio acabou sendo escolhido para o elemento que havia sido descoberto por Rose. Em 1960 foi descoberta, em Araxá, Minas Gerais, a primeira grande reserva de nióbio do mundo. Cinco anos depois, o americano Arthur William Radford, integrante do Conselho da Mineradora Molecorp, e o banqueiro brasileiro Walter Moreira Salles montaram uma empresa de exploração desse elemento. Foi após a aquisição de minas em Araxá, pela mineradora na qual o americano era conselheiro, e a parceria com os investimentos do banqueiro, que surgiu a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM. Naquele momento, não se tinha conhecimento das inúmeras possibilidades de utilização desse minério, o que levou à sua liberação para exploração pelo governo militar brasileiro. Em 1970, o nióbio já tinha utilidades comerciais, e nesse momento, Salles, também dono de uma parte do Banco Itaú, passou a comprar aos poucos a parte da empresa que pertencia aos americanos. O nióbio é um elemento químico de símbolo MB, e número atômico 41. É um metal de transição encontrado na natureza principalmente em minerais de columbita e tantalita. O nióbio é um material resistente à corrosão e possui alta resistência e dureza, o que o torna útil para várias aplicações em ambientes agressivos, como em dutos de petróleo e gás natural. Além disso, o nióbio é um metal de transição refratário, o que significa que ele tem um alto ponto de fusão e é capaz de manter suas propriedades mecânicas em altas temperaturas. Por isso, ele é usado em ligas de alta temperatura, como as usadas em turbinas a jato e em componentes de foguetes. Apesar da dureza e resistência, o composto puro é macio e de baixa densidade, tendo 8,5 gramas por metro cúbico. Outra das suas principais utilizações é como um aditivo em aços de alta resistência, melhorando significativamente suas propriedades mecânicas, são usados em uma ampla variedade de aplicações. As ligas de nióbio são conhecidas por sua alta resistência, ductilidade e tenacidade, o que as tornam úteis em aplicações de alta exigência mecânica, como na construção de pontes e edifícios. O nióbio também é um supercondutor a baixas temperaturas, o que o torna útil em aplicações de eletrônica e tecnologia avançada, como em ressonância magnética nuclear, aceleradores de partículas, e dispositivos quânticos. Em resumo, o diferencial do nióbio é sua combinação de alta resistência à corrosão, resistência mecânica e capacidade de formar ligas com outros metais, o que o torna altamente valioso para uma ampla gama de aplicações industriais e tecnológicas. Os três estados que mais produzem nióbio no Brasil são? Minas Gerais, Amazonas, e Goiás, mas ele também pode ser encontrado em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e Mato Grosso do Sul. O Brasil detém cerca de 98% dos depósitos de nióbio em operação no mundo, e a CBMM produz a maior quantidade de nióbio no Brasil, detendo cerca de 80% da produção mundial. Ela não comercializa o nióbio puro, ele é vendido em forma de ligas metálicas, como o ferro nióbio, que se constitui de dois terços de nióbio e um terço de ferro. Em 2011 foram negociados com uma empresa asiática 30% das ações da CBMM, no entanto com restrições, uma delas é o sigilo a respeito das etapas de processamento do nióbio desenvolvidas pela empresa de Sales. Em Catalão, Goiás, temos a Anglo-América, que também explora o nióbio existente no país. Outras empresas menores que também possuem concessões de mineração de nióbio aqui são a mineração Taboca, a China Moligdenum, e a empresa de mineração São Vicente. No entanto, a exploração de nióbio tem seus pontos negativos, algumas pessoas argumentam que a exploração de nióbio pode causar impactos ambientais significativos e pode não estar beneficiando adequadamente as comunidades locais. Há também debates sobre a propriedade e o controle da produção de nióbio, com algumas pessoas argumentando que o governo brasileiro deveria ter um papel mais ativo no controle e na gestão da exploração de nióbio, já que as trações são feitas por empresas privadas. Existe grande aposta e especulação a respeito da comercialização do nióbio e dos benefícios que ela poderia trazer ao Brasil. No entanto, apesar das possibilidades de uso do minério, ele pode ser substituído pelo vanádio ou pelo titânio, que são mais acessíveis a outros países. E por mais que o metal seja importante para diversas questões industriais, ele é usado em pequenas quantidades, e é afetado pela lei de oferta e demanda. O nióbio é sim um elemento que pode impulsionar a economia brasileira, mas não vai ser um fator decisório para tornar o Brasil um país de primeiro mundo. Ele se tornou tão citado e discutido muito mais por poder e ideologia política do que por suas capacidades mecânicas em si. No meu ver o melhor método para gerar mais valor a este metal, seria investindo e apostando em empreendedores locais, que pensam em fabricar produtos tecnológicos de alto valor agregado, e que necessitam do material. A ampliação de concorrência também é necessária, visto que somente uma empresa controla o ramo, é quase um monopólio. A redução de toneladas extraídas por ano também pode ser um fator decisório, tanto para o aumento do preço quanto para benefícios sociais e ambientais. Há também a necessidade dos órgãos fiscalizadores, pois há muitos rumores de empresas estrangeiras explorando o metal ilegalmente em nosso território. Apesar do nióbio ser um metal que só existe praticamente aqui, ele já foi citado em vários filmes e séries internacionais, como Os Incríveis 2, no filme de animação da Pixar, a vilã Evelyn Deavor cria um dispositivo de controle mental usando o nióbio. Agents of S.H.I.E.L.D., na série de TV da Marvel, o nióbio é mencionado como um componente importante em tecnologias avançadas, como as usadas pela organização Hydra. O preço do amanhã, no filme de ficção científica, o personagem de Justin Timberlake precisa comprar mais tempo de vida e usa um relógio que é feito de um metal chamado niquelado, que é baseado no nióbio. Lagoa Azul, o despertar no filme adolescente, uma empresa é acusada de explorar ilegalmente nióbio em uma ilha tropical. Full Metal Alchemist, Brotherhood, no anime de fantasia, o nióbio é mencionado como um material importante na criação de automeios, próteses mecânicas usadas pelos personagens. Esse foi o vídeo. Se você ficou até aqui é porque curtiu o conteúdo apresentado, então já deixa um like e se inscreve no canal. E muito obrigado pela sua audiência.